E o perigo dos jogos pela internet está cada vez mais presente na vida das pessoas. Os adolescentes são os mais fragilizados por conta dos inúmeros conflitos existentes nessa fase da vida. Em Rio Preto, o Conselho Tutelar promoveu um debate sobre o tema com estudantes de uma escola pública da cidade. A mudança, na maioria das vezes, não é confortável. E a adolescência é justamente a transição da fase infantil para adulta. Dúvidas, conflitos, sentimentos que vão de um extremo a outro são normais neste período. O que pode não parecer normal é se preocupar com um amigo que vive isolado, quieto demais, recluso. Felipe e João Vitor relatam que isso tem se tornado cada vez mais frequente. A internet faz parte da vida desses jovens. O Facebook é meio global. Qualquer pessoa que não te conhece, já te viu, tenta te adicionar. Aí, tipo, o WhatsApp é as pessoas meio mais íntimas. Elas tentam, tipo, conversar, ficar mais presente. É mais presente para você, entendeu? O Facebook é mais presente, sabe? Porque conhece um globalmente geral das pessoas. Tem sido o Brasil, até em outros países, sabe? A grande preocupação é com os jogos que têm aparecido no mundo virtual. O mais conhecido deles é a baleia azul. O jogo propõe uma série de desafios dos mais simples aos mais perigosos. O objetivo final é o suicídio. E esse conjunto de tarefas tem preocupado pais e autoridades do mundo todo, inclusive do Brasil. Então, nós estudamos a possibilidade de estar fazendo uma ação, uma sensibilização nas escolas com os pais para tratar o assunto no coletivo e ver qual a melhor forma de estar ajudando essas famílias. Durante este evento, realizado em uma escola de Rio Preto, o tema foi debatido. Várias situações foram levantadas, como a distância que hoje existe entre pais e filhos. As relações de amor e afeto nunca estiveram tão debilitadas. A gente percebe que o ser humano, no geral, está muito desamparado. As famílias, os jovens, as crianças. Então, nós precisamos fazer essa corrente. Os pais, em sua maioria, na correria do dia a dia, tentam acompanhar o que acontece na vida dos filhos. Mas os tempos são difíceis. Os pais de hoje sofrem muito mais, porque eles querem liberdade, eles querem ser dono do próprio nariz. Então, a gente tem que controlar muito, senão eles fazem as coisas escondidas da gente. Estou sempre atenta ali com a internet, né? Às vezes surpreendendo eles, né? Chega um pouquinho de surpresa, estou pedindo para dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. Mas, graças a Deus, está indo tudo bem, não tem nada de errado. As situações que chegam, as autoridades são preocupantes. O juiz da Vara da Infância e Juventude esteve presente para tentar esclarecer juridicamente o que se passa na educação atualmente. Nós precisamos esclarecer aos jovens que há um mundo todo a se viver e não ficar aí preso ao mundo virtual. É importante ficar atento ao comportamento das crianças e jovens. Os perigos hoje vêm de todo lado e de onde menos se espera. O jogo da baleia azul, por exemplo, não é mais algo que a gente vê no noticiário internacional. Nós tivemos até um caso de uma criança que tentou suicídio dentro de uma unidade de ensino. Não chegaram as vias de fato de que essa criança, esses adolescentes estariam propriamente participando do jogo. A gente resolveu, então, abordar com os pais, para que esses pais fiquem mais atentos aos seus filhos, para que monitorem, vejam o que os seus filhos estão fazendo na internet, com quem conversa, porque a gente nunca sabe quem está do outro lado.